O empresário João Paulo Diniz morreu neste domingo em Paraty, no Rio de Janeiro. Repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes do assunto, do que se sabe até agora, não é, Beatriz? É uma pena, uma tristeza muito grande para a família. Ele que sempre foi conhecido por ser muito ligado a esportes, né, e a temas ligados à saúde. E era jovem ainda, aos 58 anos, Bial. O que se sabe que teria acontecido, hein? Muito jovem, né, Adriana? Uma morte aos 58 anos. A família não confirmou a causa da morte de João Paulo Diniz, mas as primeiras informações apontam que ele teria sofrido um infarto. Na mensagem que a família enviou para a imprensa, eles apenas pedem, olha, que o luto da família seja respeitado neste momento difícil. João Paulo Diniz, ele deixa quatro filhos e também a esposa. Ele que é filho de Abílio Diniz, empresário também, né, e fundador do grupo Pão de Açúcar. Você comentou, Adriana, que ele é apaixonado por esportes, era apaixonado por esportes e é verdade. O empresário que mantinha empresas de investimentos em diversos setores, como academias, restaurantes, no setor imobiliário também, ele se descrevia nas redes sociais como empresário e apaixonado por esportes. Inclusive, ele morava aqui em São Paulo, mas estava no fim de semana em Paraty, no Rio de Janeiro, onde infelizmente faleceu. E no fim de semana, inclusive, ele que era triatleta amador, participou de uma prova de remo e também de nado, ao lado do triatleta Juracy Moreira. Inclusive, eles publicaram fotos juntos nas redes sociais dessa prova que aconteceu no último sábado. Essa prova, então, esportiva em que ele participou. A gente ainda não sabe, não tem informações de velório e nem de enterro, mas há uma probabilidade que isso aconteça aqui em São Paulo, onde ele morava. E além dessa foto publicada no fim de semana, que ele passou em Paraty, outras autoridades também já prestam suas homenagens. Por exemplo, o São Paulo Futebol Clube postou uma homenagem nas redes sociais dizendo o seguinte, olha que lamenta profundamente o falecimento do empresário, filho do nobre São Paulino Abílio Diniz, que o conforto e o acolhimento alcancem a família neste momento de dor. Luciano Huck, amigo de João Paulo Diniz, também fez uma publicação nas redes sociais dizendo, olha, a vida é um sopro. Hoje perdi um dos meus amigos mais queridos de uma vida toda. Vá em paz, João Paulo Diniz. Por aqui vai ficar uma enorme saudade e nos seus filhos vamos sempre enxergar você. O ex-governador de São Paulo, João Dória, também escreveu no Twitter uma mensagem em que presta sentimentos aos familiares, amigos e em especial ao Abílio Diniz pela partida precoce do filho. Então as autoridades já se pronunciando e agora, Adriana, a gente aguarda essas informações de velório e enterro de João Paulo Diniz. Obrigado.